Música Somente neste domingo, três acidentes quase terminaram em tragédia. O primeiro deles foi registrado na avenida Blumenau, no centro de Sorriso, entre as avenidas Brasil e Brescancim. Uma mulher, que estava nesta motocicleta, foi socorrida pelos bombeiros com a fratura exposta na perna direita. A guarnição chegou no local ali, se deparou com a mesma, com a fratura exposta, né? Aí realizamos a imobilização da mesma e conduzimos para o hospital regional para cuidar dos médicos. Música Minutos depois, a polícia militar recebeu informações de um veículo que havia tombado na perimetral sudoeste, próximo ao estádio municipal. Com a ajuda de populares, o carro foi destombado. Esse veículo cruze estava na via aqui, perimetral sudoeste, tombado, né? Tinha capotado. E ele acabou, segundo a informação do próprio motorista do veículo HB20, que estava stacionado aqui na pista de enrolamento, ele acabou se chocando aí com esse veículo, né? Vindo aí a capotar. Tem alguns indícios que o motorista provavelmente poderia ter embriagado, até com alguns vestígios de bebida alcoólica ali no veículo. E temos aqui alguns dados de que foi deixado ali dentro do veículo. Vamos fazer toda essa checagem para fazer o boletim de acidente e o boletim de ocorrência. Na sequência, o corpo de bombeiros recebeu um chamado informando que um motociclista havia sofrido um acidente na rotatória da MT-242, em frente a um condomínio. Devido ao forte impacto, o comunicante até pensou que o condutor estava em óbito. Na hora que a gente chegou lá, o paciente estava consciente, um pouco desorientado. Ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como o hálito geodoro-alcoólico. Estava com ferimento do corpo contuso no crânio, alguns hematomas na face. O capacete dele rachou, né? Então, por isso, inclusive, que a gente tomou a iniciativa de já trazer para o hospital regional. Durante o atendimento, ele começou a se queixar de dificuldade para respirar. E essa dificuldade aumentou um pouco durante o caminho. Então, a gente suspeita que talvez ele pode ter tido ali algum trauma de costelas também. A moto dele, ela estava bem longe do local onde ele estava, né? E o pessoal falou, como eu fiquei focado nele, eu não vi a cena. Mas o meu pessoal que viu a cena falou que ele bateu numa placa também. Então, aí não dá para saber se ele perdeu o controle ali, tipo, e bateu ali no meio-fio, né? Porque ali no começo tem uma rotatória ali, né? Então, ele tem os meios-fis ali.